Música E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é o Vinicius do canal do GamesBR E galera, como eu prometi ontem, eu já tá trazendo outro vídeo Hoje eu tô dando outro glitch, que às vezes eu perdoe De GTA V galera Então, e eu falei que a meta daquele vídeo era 10 likes Eu fiquei muito feliz porque aquele vídeo teve 13 likes Se eu não me engano 13 ou 14 likes E eu tô muito feliz galera Então vamos se inscrevendo no canal porque vai tá trazendo muitos outros glitchs foda Muito da hora aí pro canal E hoje como vocês podem ver aí no título do vídeo Vou tá trazendo dois glitchs, dois em um De ficar invisível galera É muito top Vocês vêm aqui ó Aqui na Ponson Bairro aqui ó Aqui nessa lojinha aqui ó Aí vocês vêm Entra aqui Aí o primeiro que é de deixar a barriga invisível tá galera Vocês vêm aqui em trajes Vocês vêm em... Deixa eu ver Traje, golpe... Golpe furtivo tático galera Esse daqui ó, guerrilheiro Vem aqui, guerrilheiro Clica nele Vem aqui Encalça agora Vem... Esse último ícone Calças de golpe Aí você vem e põe a primeira Pronto Aí você vem aqui em... Blusas Aí você vem aqui no número 18 Que é... Coletes utilitários Aí você só vai subindo Tocando pra cima E já vai tá Seu personagem com a barriga invisível Muito foda esse glitch Você poderá tá mudando a calça, tá E o sapato Aí que o glitch não vai sair Você vem aqui e salva o glitch Eu não vou salvar porque eu já tenho Então vamos para o próximo glitch galera Que é o glitch de como deixar os braços invisível Você vem aqui E... Blusas Paletós E põe esse paletó aqui galera Fraquei estrelado Clica nele Opa, perdão Aí você vem aqui ó Blusas para terno eu acho Deixa eu ver Camisa com terno Não, é Coletes para terno Perdão Aí você vem e põe isso daqui Colete vertical Camisa azul Clica nele Sai Vocês vem aqui em Acessório Vem em Gravata Aí vocês vem aqui em Gravata borboleta dos Estados Unidos Galera Clica sobre ela E só vai tocando para cima Aí você já vai tá com seu braço invisível galera Glitch muito top galera Muito foda esse glitch Vamos tá ajudando na divulgação aí para o canal galera Porque é um glitch muito top Aí é só salvar lá o traje E pronto Vamos ajudar aí galera Que é um glitch muito top Olha como fica E a meta desse vídeo aí também é chegar a 10 likes Se chegar a 10 likes amanhã eu vou tá trazendo o glitch de como pegar a roupa do policial E do lixeiro Muito fácil também E hoje eu tô sozinho porque meu amigo não pode gravar comigo galera Maia amanhã vai tá gravando se chegar a 10 likes de novo tá bom galera Vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado E Pera aí E E falou galera E aí E E E E Obrigado.